Golaço! Os Maracanãs, os Maracanetes, também dizem que se deram bem, hein? A gente vai ter que assistir pra tirar dúvidas já já. Ele chegou ao Atlético há pouco mais de um mês, assumiu o gol do time e não saiu mais. O goleiro Vitor bateu um papo exclusivo com a equipe do Golaço. Ele falou sobre Belo Horizonte e sobre as chances de um Atlético ser campeão brasileiro. Hoje em Golaço especial direto da cidade do Galo e a gente invade a área do goleiro Vitor. E aí, Vitor? Tudo bem? Beleza, cara? Tudo bem? Tudo bom. E isso aqui é a sua área agora? Minha área, meu escritório, minha segunda casa, como quiser. Engraçado que a tua área eu tô vendo que falam que onde goleiro joga não nasce grama. Tá aí a prova. É sempre assim. É, dizem que o goleiro é uma raça tão ruim que nem nasce grama onde ele pisa, né? Mas acho que é porque trabalha bastante, porque treina bastante, então se justifica por isso. Já tem quanto tempo aqui em BH? Um mês, fechando o mês agora. Tá achando o que da cidade? Bom, é uma cidade, sim, que te oferece muitas opções, sejam culturais, sejam gastronômicas, shopping. É uma cidade que te oferece tudo. Mas é um ritmo de vida que é um pouco diferente do que eu estava acostumado em Porto Alegre, que é uma cidade um pouco menor, que as coisas não ficam tão longe quanto são aqui, não tem tanto trânsito. Você chegou já com o elenco formado. É mais difícil entrosar quando é assim? Ou já está todo entrosado, já conhece a turma inteira? Bom, eu acho que não tive nenhum problema, assim, de entrosamento. Fui muito bem recebido, o pessoal me apoiou muito bem aqui. Hoje me sinto totalmente à vontade, me sinto em casa. Agora, chegar a um clube que há tanta pressão por um goleiro que tome conta desse espaço, essa pressão vem desde, imagino, Veloso, Diego Alves. Como é que foi para você vir para cá e receber essa pressão? Bom, acho que é pressão pelo fato de jogar num clube da grandeza do Atlético, né? Acho que essa tem que ser a maior responsabilidade. Então, é um clube de tradição, um clube que tem uma camisa que tem um peso muito grande, mas acho que também não pode dimensionar demais essa pressão. Acho que tem que trabalhar com naturalidade, tem que trabalhar com serenidade, né? Se preparar, né? Acima de tudo. E quando você se sente preparado ou sabe que se preparou, as coisas dentro de campo, elas tendem a ocorrer da melhor forma possível. Você estreou contra a Portuguesa, fez boas defesas, aquela cabeçada do André Luiz, por exemplo, o zagueiro. Contra o Santos também salvou o Atlético. Contra o Fluminense agora, chutes de Fred, o Edmonton Ney. Você é um goleiro que ganha jogo? Bom, procuro fazer a minha parte, né? Hoje tive boas participações, mas a gente sabe que se a gente não toma gol, a gente tem uma equipe muito competente para fazer gol, né? Tanto que a equipe do Galo é a equipe que mais fez gols na competição. Então, você acaba fazendo uma ou outra defesa no jogo, que é normal, é do futebol, principalmente futebol brasileiro, onde é tudo muito equilibrado. Mas a gente sabe que lá na frente o pessoal vai dar conta do recado. Maravilha, Vitor. Para a gente fechar, a gente tem uma marca registrada. Sabe o que é o ping-pong? Para mim é o tênis de mesa, né? O nome, só o nome que parece. Na verdade, o ping-pong é um joguinho de perguntas e respostas bem rápidas. Fechou? Vamos lá? Vamos lá. Campeão brasileiro 2012. Espero que é Atlético Mineiro. Família. A base para tudo. Seleção brasileira. Um sonho conquistado e um sonho a ser conquistado novamente. Alexandre Calil. Homem sério de muita palavra. E o recado para a Marcia? Que continue nos apoiando, dando esse carinho, acreditando no time, que dentro de campo, com certeza a gente procurar fazer nossa parte, vai fazer pela vida para levar o Galo a ser campeão em 2012. Maravilha. Vitor, valeu. Vitor, 29 anos, 1,94. Cara, valeu pela atenção. Obrigado por tudo. O Vitor, que vai almoçar, ainda está com fome? Ah, o treino foi puxado, né? Já são meio dia e 15. Minha barriga está roncando um pouco já. Vai lá, Vitor. Valeu, cara. Ah, para fechar, desculpa. Aquela bolada do Paulo Henrique já sarou? Bom, ainda tem resquício ainda, né? Está meio dolorido o nariz, mas não teve maiores estragos, não. Maravilha. Foi bom, Vitor. Obrigadão, cara. Valeu, valeu. Uma boa tarde para você.